Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. e estou aqui com o iPhone 11 para trazer esse vídeo aqui para você, falando que a Apple liberou o iOS 18 Beta número 2. Essa aqui é a versão Beta Público, beleza? Como você pode estar vendo aqui no print dessa imagem, foi o iOS 18 Beta Público. E não espere que você não vai localizar aqui o recurso do Apple Intelligence nessa versão. Para você poder testar o Apple Intelligence, seria no iOS 18.1 e você teria que ter o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max para poder testar este novo recurso. Depois eu pretendo gravar um vídeo trazendo aqui as novidades que eu localizar no iOS 18 Beta 2, esse Beta Público, mas não vai mudar muito da versão Developer, que geralmente é a versão que eu testo, a versão que sai primeiro. Apenas o modo Público é para quem já estava fazendo o teste da versão Beta número 1. E aí a Apple liberou nesse pacote de atualizações, que foi um foco, uma coisa maluca que a Apple fez, liberou a versão Beta 2 para poder começar a meter marcha aí e dar continuidade nas atualizações do novo sistema operacional da Apple. Beleza? Então a compilação dessa nova atualização, vamos entrar aqui nos ajustes, vamos até a opção aqui de geral e depois em sobre. Versão do iOS ficou a 22 a 53 16K. Ainda tem muitas atualizações aí a sair, a Apple vai liberar ainda outras atualizações, outras novidades e recursos, visto que ainda chega até setembro, até a liberação dos novos iPhones. A Apple tem que entregar o iOS 18 pelo menos redondinho, o mais usável possível. Então o sistema está bem fluido, funcionando tudo legal, perfeitamente muito bem. E como eu falei, depois eu vou trazer um vídeo mostrando para você os novos recursos que eu localizar nesse iOS e também como que se encontra o desempenho deste novo iOS liberado pela Apple. Falando um pouquinho da bateria, vamos entrar aqui em ajustes, bateria, saúde e carregamento. Eu continuo ali com 87% de autonomia de bateria, então eu não perdi bateria depois que eu atualizei o meu dispositivo para a versão Beta número 2. E se você atualizou o seu iPhone para o Beta Público, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu quero saber como se encontra essa versão aí no seu modelo de iPhone. Beleza? Videozinho rápido falando para você que saiu o Beta Público 2 do iOS 18. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça, deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto, valeu e fui!